Vejo o que acontece, o que virá depois Esses bombidos vão se apaixonar Seremos só nós dois A troca de carícias, a mágica anual Enquanto a bomba, os cientes dois, desastres vão chegar Nesta noite o amor chega Chegou pra ficar E tudo está em amor e paz Um lance está no ar São tantas coisas a dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar O que é que ele esconde Que não quer revelar Por dentro dele um rei existe Mas que não quer mostrar Nesta noite o amor chega Que não quer dizer lugar para os dois cansado e esperar para se encontrar final feliz escrito está que uma situação sua liberdade e só quase no fim do amado está o leão